Música São cerca de 13 toneladas de produtos recebidas da comunidade capo-verdiana e não só residente em Luxemburgo. Nesta primeira fase, cerca de 600 famílias vão ser beneficiadas, das quais cerca de 300 são da cidade da praia. Vai ser distribuído por fases. Nós estamos hoje e semana que vem a fazer distribuição de alimentos. Cestas básicas que vão receber. Cerca de 600 cestas básicas. E não tem 1.200 kits escolares que nós também vamos distribuir entre setembro e outubro, quando começar as aulas. Então, nós também vamos ter algumas vestuagens, peças de roupa que vão receber. Então, foi um ato de solidariedade da Igreja Universal de Luxemburgo, que faz uma arrecadação ali no país. Muitos caverianos participaram e não só, como tinha falado, portugueses, brasileiros, enfim. Luxemburgo, o luxemburguês, participar nesse evento de arrecadação. Hoje, noto-lhe hoje, 250 pessoas que vão pegar aqui na praia. Cesta básica, fora da Somada, tem também na Perba Deste, na Ilha do Fogo. E também nas outras ilhas que vão receber na próxima semana. O ato de solidariedade enquadra igualmente perante a crise pandémica, deixando à vista várias famílias vulneráveis. Por conta disso, que foi motivado fazer essa arrecadação lá no Luxemburgo, para poder mandar para ali, porque o caveriano está lá. Olha a necessidade, tem visto como é que tem sido difícil para muitos caverianos ali na caverna. Então, não tenho recebido pessoas que têm jogado na igreja, pedindo sempre cesta básica. Pessoas que pediam, olha, sem trabalho, para poder trabalhar, isso, acontecer. Então, vestia um cesta básica. Então, não tenho feito isso. Sempre ajudando. Não tenho feito também todas as terças-feiras. Não tenho saído na rua à noite para fazer distribuição de sopa quente, distribuição de lanche. Mas aquilo não poder fazer, não tenho feito para tentar minimizar. Não sei bem que é que é mudar a vida de ninguém, mas minimizar a situação que muitas pessoas têm passado, principalmente nesse momento de pandemia, que não tem sido fácil. Está ajudando muitas pessoas com dificuldades também. O Marengate é um grande abismo para tudo ali. Está ajudando bastante. Está ajudando e pedindo Jesus para aumentar cada vez mais. Beneficiam igualmente do ato solidário as famílias das comunidades de Assumada, Santa Cruz e da Ilha do Fogo. Marengate é um grande abismo para tudo ali. Marengate é um grande abismo para tudo ali. Marengate é um grande abismo para tudo ali.